Então vamos lá, então. Mano, que bicho bonito, né, velho? Por que eu não consigo ver essas? Aê! Vai! Cai dentro, bichão! Mano, esse bicho é lindo demais, velho! Vamos! Calma! Não! Ah! 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 Tchau. Desce aí, delicinha. Mano, que delícia, velho. Desce aí, velho. Vem. 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 Vem, bonitona. Isso. 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 Que coisa linda, velho. Tchau.